Um verão brutal causou estragos para muitos na Espanha rural, mas um efeito colateral inesperado da pior seca do país em décadas encantou os arqueólogos, o ressurgimento de um círculo de pedras pré-histórico em uma represa cujo nível da água abaixou. Oficialmente conhecido como Dómen de Guadalperal, mais apelidado Stonehenge espanhol, acredita-se que o círculo de dezenas de pedras megalíticas seria de 5 mil anos antes de Cristo. Atualmente, ele está totalmente exposto em um canto reservatório de Valdecanas, na província central de Cáceres, onde as autoridades dizem que o nível da água caiu para 28% da capacidade. É uma surpresa, é uma oportunidade rara poder acessá-lo, disse o arqueólogo Henrique Cedilho, da Universidade Complutense de Madri, um dos especialistas que correm para estudar o círculo antes que ele se submeja novamente. Desde a sua inundação, em 1963, o local só foi visto outras quatro vezes. Os Dómen são pedras expostas verticalmente, geralmente suportando uma pedra plana. Embora existam muitos espalhados pela Europa, principalmente pela Europa Ocidental, pouco se sabe sobre quem os ergueu. Estos humanos encontrados em um ou perto de muitos levaram uma teoria frequentemente citada de que são túmulos. As associações históricas e turísticas locais defenderam a mudança das pedras Gualdéperal para um museu ou outro lugar em terra firme. As mudanças climáticas deixaram a Península Ibérica em seu período mais seco, em 1.200 anos. E espera-se que as chuvas de inverno diminuam ainda mais, mostrou um estudo publicado pela revista Nature Geosciences.